Olá família de curiosos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bassani e bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos de unboxing. Acabei de receber esse aqui que é o Chromecast 3. Nós vamos ver o que é que tem aqui dentro da caixinha. Depois que você souber o que vem junto comigo, aqui nesse card que acabou de aparecer tem um vídeo meu explicando como fazer para instalar na sua TV. Ah, e se você não tem um Chromecast e quer comprar um, desce aí na descrição que tem um link para você. Beleza? Vamos lá então. Como eu não tenho um estilete, eu vou usar essa tesourinha aqui para poder abrir. Vou entrar nessas cavidades aqui, vou rasgar o plástico e vou abrir para ver o que tem dentro. A princípio ele é só uma caixinha que eu tiro. Isso, vamos ver aqui. Olha só. Então tá aqui o Chromecast. Essa daqui é a pecinha que vai receber as informações que vem do seu celular. E esse é um plug que você vai ligar no HDMI da sua TV. Tá vendo? Ele é uma entrada HDMI. Porém, para ele funcionar, ele precisa de alimentação, precisa de uma energia. E o Chromecast já vem com essa alimentação, que é essa fonte aqui ó, que vem dentro da caixinha e ela já vem com o cabo também. Então vamos tirar aqui o cabo para vocês verem. Ele é um cabo USB comum. Tá vendo? Ele tem a entrada USB, USB, USB. Tipo de celular mesmo. E também já vem a fonte. Tá vendo aqui a fonte? Porém, tem uma coisa que eu vou contar para vocês, que é o seguinte, não precisa dessa caixinha aqui da tomada da fonte. Até porque ela é padrão internacional, não tem nada a ver com o padrão brasileiro. Basta você plugar essa ponta menor no Chromecast. Tá vendo que o Chromecast tem aqui uma entradinha menor, que é para USB? Então eu vou plugar o cabo nela. Pronto, pluguei. Tá plugado. E essa outra parte, que é a entrada USB, que deveria ir aqui na fonte, nós vamos plugar direto no USB da TV. Vai ficar o HDMI plugado na TV e a própria TV vai fornecer energia para o Chromecast. Sem segredo nenhum. Agora quer saber como que instala? Clica no card. Beleza? Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau!